E agora o missionário está mandando daldíssimo por débito automático. Estou pedindo às pessoas que têm conta no Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil, que façam a opção de ao invés de ir ao banco e depositar, para descontar direto a conta. Que é mais fácil. Você pega esse papel, preenche os seus dados. E nós entramos em contato com o banco. E todo mês naquele dia que você marcou, é tirada a sua contribuição. Isso é uma maneira muito melhor. Vai dar menos trabalho para você, porque o diabo consegue, às vezes, fazer com que nós esqueçamos deste compromisso. Se você fizer isso, Jesus tem um presente para você.